Nos vídeos anteriores, nós vimos como uma onda é gerada por uma fonte, transmitida por um meio e recebida pela orelha humana. Nesse vídeo, eu vou apresentar os aspectos principais de como o som recebido pela orelha é percebido por nós. Esse é o domínio da psicoacústica. Vimos, em um dos vídeos anteriores, que duas das principais características de um som são sua amplitude e sua frequência. Mas é interessante observar que se a gente apresentar tons puros de mesma amplitude, mas com diferentes frequências, a percepção de volume, ou também conhecido por nível de audibilidade, irá variar. Presta atenção no que eu vou mostrar para vocês. Vocês percebem que, conforme nós fomos aumentando a frequência, a percepção de intensidade desse som aumentou até chegar aqui por volta de 1 ou 2 kHz e depois baixou um pouquinho. Mas eu espero que vocês tenham percebido como esses sons mais agudos pareciam muito mais fortes, muito mais audíveis do que os sons mais graves. Isso é mostrado com mais clareza nessa curva, que é conhecida como a curva de mesma audibilidade. Então, ele me mostra que, para eu perceber o mesmo volume ou o mesmo nível de audibilidade, como eu devo variar a amplitude do sinal. Então, para que eu tenha, por exemplo, um som que, na casa de 80 fones, que é esse nível de audibilidade, é a unidade dada para a audibilidade, eu preciso variar a sua amplitude em dB de acordo com essa curva que eu estou passando aqui. Ou seja, conforme eu vou para as baixas frequências, eu preciso de uma amplitude muito maior, quase 30 dB maior, para perceber a intensidade desse som como sendo igual ao do som mais agudo. Essa curva também mostra como, na região de fala, essa variação não é tão grave, não é tão perceptível, mas para, por exemplo, uma região de música, aqui sim, eu já tenho essa diferença bastante marcante. Um outro aspecto muito interessante da nossa audição, que às vezes é usado em nosso favor, como, por exemplo, para a compressão de sons, é o fato de que aquela curva de mesma audibilidade, ela varia. Ela é uma curva que só é válida para um tom puro. Se eu tiver mais de um tom na mistura, mais de um som, ela acaba variando. Então, quando eu combino sons, pode ser que a excitação causada por um dado som acaba inibindo a percepção de outro som. Escutem esse exemplo. Eu vou tocar esse primeiro uma varredura, né? E eu tenho aqui um ruído branco de banda estreita. E agora, quando eu toco a varredura somada, superposta a esse ruído, vocês vão reparar que, em certo momento, vocês vão deixar de escutar o som da varredura. Perceberam? Da mesma forma que o nível de audibilidade se relaciona de forma não linear com a amplitude e descreve a sensação de um som ser mais suave ou intenso, temos também a altura, que em inglês é chamada de pitch, que se relaciona com a frequência e incorpora a sensação de um som ser mais grave ou agudo. Nós, seres humanos, percebemos subjetivamente a frequência em uma escala diferente da escala linear, em hertz. Isso porque a nossa sensibilidade a variações de tonalidade se reduz com o aumento da frequência, como está mostrado nesse gráfico aqui, né? Conforme a frequência aumenta, a variação no pitch ou na altura diminui. Por fim, Todas as variações que não se enquadram com uma variação de nível de audibilidade ou de altura acabam sendo caracterizadas como sendo uma variação de timbre. Então, vamos ver o exemplo que está nessa figura. Todas essas ondas possuem o mesmo período e, logo, possuem a mesma altura. Ainda assim, suas formas de onda são bastante distintas, como a gente pode perceber aqui, claramente, na figura. É justamente isso que me permite diferenciar diferentes instrumentos tocando uma mesma nota. Bom, com isso a gente chega ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Tchau!